Com vocês, Júpiter é povo, ao palco, por favor. Não sou tão latino, sou germânico. Vamos fazer um pouco de teatro e um pouco de texto. Eu dormi um pouco durante o show, inclusive. Aproveitei para relaxar, apesar de ser maravilhoso. É muito bom mesmo. O show desse merra é foda. Não é isso, Júpiter! Antes de mais nada, deixa eu explicar. Eu fui chamado imperador gay, entendeu? E defensor das lésbicas, certo? Sim, não, tem um filme sobre isso. É que é diferente, não faço assim. Isso vos pertencem. Descobre-me da mensagem! Descobre-me da mensagem! O quê que tem sempre? Sexto o tempo todo. E são as outras mulheres. Em banheiros, toaletes e lugares públicos. não, nunca sou eu estando na velocidade e eu sou de certa maneira escolher o que eu queria as meninas vinham de pé descalço de banheiro cheio de urina, fazendo pezinho e tomando uma bunda colete-se em lugares públicos cheiro de urina fazendo pezinho tomando uma bunda comi uma menina chamada bruxa que era uma remor de pernas fortes e bunda rígida e cabelos loiros e olhos castelhos quando eu estava desesperado depois de passar as noites caminhando pelas ruas tendo ideias poéticas e sem noção batia na porta dela eu fundi o tempo inteiro com todo mundo uma tia menina não fundia ao amanhecer pelas sete só que ela era casada com outra lésbica e moravam juntas bunda grande muito gostosa e meu pão enorme gostoso de cor de rosa eu tive um sonho com uma rita e eu tive um sonho e ela veio do dia aonde para o cico ela é mais beita que um car de neve bem mais bonita que mudou a beijia Todas as vidas ficarão felizes Se todos os homens requebrarem com ela Mãe do nome, meu filho, tem que me pôr e tudo morar Mãe do nome, meu filho, tem que te sorrir Amém Amém. 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 Cheguei um dia antes no final de 1999 em London Town, aeroporto de Heathrow. Me hospedei no flango sul de London, South Bank, próximo à Jamaica Road. Era uma espécie de condomínio muito fantástico, no sentido da tragédia. Tinha um cachorro lindo no garden, no yard, actually. Para que a minha cerveja ficasse em uma temperatura perfeita, eu simplesmente colocava para o lado de fora do quarto. Cervejas excelentes. Eventualmente, eu saía com o Thomas Papon, do grupo Fellini. Ele era o único cara que dirigia do lado esquerdo do carro em London, porque o carro dele era alemão. Então, ele era um pouco mais barbeiro no trânsito, porque além de beber demais, tudo para ele era ao contrário. Nas primeiras vezes que fui a London, era sempre ele quem me recebia. No primeiro momento. Depois, eu me virava. Atitude à altura. Muito bonita. Com decoração vitoriana. Com decoração vitoriana. Embora seja um elizabetano. E outra, com um bundão. Fudia que nem uma louca. Deitadinha de bruxos com aquele rabão empinado. Ficava de quatro para mim. Eu fudia o tempo inteiro. Com todo mundo. Mas tinha uma menina especial, a Ellen. Que fazia uma foda fantástica. Entrávamos lá com aquele cheiro de sexo. De filha da putice. E tínhamos uma foda bem filha da puta, porque ela tinha uma bunda grande muito gostosa. E o meu pau. O meu pau. O meu pau. É cheio de disco. É que está em Spalding Friday. Diferente de Que Centro do Core, Titoraleste, crafte do kommer. Tem uma 없습니다. Tem uma cosa só. Padre minha Mariana. Com o unseren korka, porque ela não vai embora. Eu tive um sonho quando eu ia levar a bebê E ela tem um cordial de plásticos Ela respeita que na cándida Bem mais bonita que Madonna, Verge E aí Obrigada, 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 obrigada Obrigada, obrigada Valeu, gente Muito obrigado pela presença de vocês Valeu, Júpiter, para dar presença Valeu, improviso Esses trechos que nós lemos fazem parte de uma autobiografia do Júpiter Que será lançada em breve Estou tendo o privilégio de trabalhar cooperativamente com ele Valeu, gente Desculpe o nosso estilo Até a próxima Obrigado mesmo pela presença de todos vocês Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente